Olá pessoal, estou aqui para gravar este vídeo com vocês para nós vermos quais os jogos que ainda são compatíveis com o iPhone 3GS Eu fiquei dois dias na Apple Store procurando, 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 procurando jogos para o iPhone 3GS Não foi fácil, não achei quase nada, praticamente nada, lembrando que este iPhone não tem dial-break, se você fizer, você consegue Mas ele é normal como saiu de fábrica, eu fiquei até espantado quando deu certo, eu consegui baixar aqui, Subway Surf e Sun Eu achei que eu ia até jogar este jogo, só que na hora que você clica para abrir o jogo, o jogo, aqui ó, Subway Lembrando que ele é um jogo bem leve, né, só que claro, este iPhone é de 2009, é isso Então é outra coisa, ó, ele fica tentando abrir o jogo, né Ele tem um processador, é, pouco mais da metade de 1 GHz e 258 de RAM, 258 MB de RAM Então não tem como se exigir muito do aparelho Mas ele fica, normalmente ele vai ficar nessa tela inicial aqui, ó Infelizmente ele não consegue abrir Vai ficar só nessa tela inicial Tá vendo? Então se você, repito, se você fizer o dial-break nele Aí você ainda tem a opção que você consegue baixar de terceira, enfim, você consegue fazer alguma coisa Com respeito a alguns jogos e outras coisas Ué, será que vai abrir agora? Mas da outra vez carregou assim também, não Mas vamos esperar, vamos ver então Não vai, ele vai ficar ali só na Na barra tentando carregar Opa Pera aí Sem cortes Sem cortes Vamos lá Olha aqui Tcharam, 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 tcharam Será que vai mesmo? Ué Será que dessa vez vai rodar? Tentei inúmeras vezes rodar este jogo, neste iPhone Vamos ver Lembrando que se, ó lá Ele fecha Não consegue Nem esse, nem o O Sonic Foi os únicos dois jogos que eu consegui Baixar aqui no iPhone 3GS Ó, não abre Tá bom pessoal? Então, assim Esses são os jogos que eu Que eu tentei baixar Sim, baixei Consegui baixar Mas não abre Tá? O iPhone não consegue rodar estes jogos E tentei inúmeros outros O grande problema deste iPhone aqui é que ele não tem um giroscópio E a maioria dos jogos hoje Tem que ter giroscópio no aparelho Tá bom pessoal? Se gostou deste vídeo Se inscreve no canal Deixa seu like Deus abençoe a todos Se hoje não foi bom Amanhã será melhor Fiquem com Deus